Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero de sim, Flipaxi. Pessoal, vamos aqui jogar Craftsman. Aqui, vamos... Não sei se vou no mundo sobrevivente ou no mundo hashtag 1. Vou no hashtag 1, faz tempo que eu não entro nele. Vou dar uma olhada as coisas. Opa. E pessoal, desta vez nós vamos fazer um bunker. Bom, aqui. Vamos jogar aqui. Pegar os materiais. Não sei se eu faço de terra, de pedra. Vou fazer de pedra, não é mais existente do que de terra. Se fosse na vida real iria ser destruído totalmente esse bunker. Não sei se eu rebuco mais, dizem, né? Olha. Bonita, essas flores. Vamos lá sim aqui, tá bom. Susto. Susto. Ok. Aqui. Vamos pegar. Um, dois, três. Opa. Ah, é verdade. Esqueci uma coisa. Peguei os materiais, né? Peguei a picareta. E uma pasta. Se tiver. A picareta eu tenho. Opa, eu também tenho. Tenho quatro, né? Quatro, cinco, seis. Tá bom, eu acho. Não, tá muito ruim, tá muito ruim. Quanto, seis? Ok. Acho que tá bom. Não vai ser mais grande a coisinha, né? Ainda mais que... Isso vai ser subterrâneo, né? Opa. Acho que foi demais. É que eu tô acostumado a querer fazer mais grande tipo casa, coisa do tipo, né? Desculpa aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá bom, tá ok. Certo. Agora eu só fecho aqui. Ah, não consegui. Ah, isso é o preço mesmo. Que deu. O que deu? Deu meio errado. Agora vamos descer. Vou começar aqui. Eu peguei para a época que eu ando a mão. Eu peguei para a época que eu ando a mão. Eu peguei para a época que eu ando a mão. Eu peguei para a época que eu ando a mão. Vamos lá. 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 Vai. Obrigado. Corre. Corre. Acho que ela continua. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?